Música 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 O que você faz? O que você faz? que tem que bateria, da aquece no ami, que sanjei sorok, an espananha yo, wan akishiou pah. Da ti te de lan dei, du dei douguru nan gungiaba, bota né espananha yo, wan akishiou pah. E de mai takidapé, de konkisne dukak paka, wan te konima de fer kisnele. Antôn sa me teide du famille. A gente vai ficar quietina e tudo pra nosvir, que não vai ficar quietina. Se você chegar lá, você irá ficar quietinha e ficar quietinha. Você é um bom estudante? Não, não. Essa galera não vai conquistar a sua casa. Se você chegar, você chegar em um parque de trigo, e depois você chegar no dedo a conta de 2.3 ou 4. Então você chegar na cada hora de fazer um outro homem. Não vai ser um prazo, não vai ser um prazo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL